Eles não têm consciência, não é? Eu acho, eu não sei quais são os programas escolares agora, desconheço os programas escolares e o que é que eles ensinam e o que é que eles aprendem, não sei. Tenha consciência que o valor liberdade é um dado adquirido e esse é um trabalho que tem que ser feito, não é? Nas escolas, nos manuais, nos livros, julgo eu que o valor liberdade tem que ser reforçado e nós vemos isso agora com o aparecimento de todos estes movimentos populistas e de extrema direita que só tem lugar por falta de memória. Portanto, nós estamos num tempo em que nos entretivemos muito nestes Fé de Iver, mas tivemos pouca atenção a passar este património de memória, do percurso, do caminho. É difícil, por exemplo, falar no antes do 25 de Abril. Isso tem que ser falado, não é? Tem que ser falado, não é? É por explicar que há diferenças. Há diferenças de regime, quais diferenças de regime é que existem, porque é que se fez uma revolução, o que é que essa revolução trouxe de bom, o que é que essa revolução ainda tem que melhorar, não é? E a consciência de que a democracia, se calhar, não é um regime perfeito, mas é o melhor de todos aqueles que nós conhecemos e que a liberdade é um bem supremo e é um bem fundamental e que nós sem liberdade não conseguimos viver tão bem. É o melhor dos caminhos.